Fala, Lenis. Ó, tem mais uma pergunta aqui do Pedro Marguerite. Eu quase falei marguerita. Já me deu fome aqui, pedi uma marguerita. Eu já pensei na marguerita já. Ah, eu pensei, olha só, a gente tá diferente. Eu pensei na pizza, você pensou na bebida. Aí é o seguinte, Thelma, sou muito fã de vocês, Thelma e Salada, sou muito fã de vocês, acompanho sempre vocês. Mas, falem do dia em que um espírito pegou o pé do Salada no local e a Thelma quase infartou. Vai, vai. Como assim, Salada? Isso, vai, mostra que você é bonzinho. Eu vou comer jujuba agora. Vai comer jujuba. Eu vou comer jujuba, mas você conta direitinho a verdade. A verdade, a verdade verdadeira. E depois eu vou contar a minha versão. Na verdade verdadeira, porque pra mim, o que aconteceu? A gente tava fazendo o local ali na Ipiranga, né? Não, era perto da Santa Catarina. Santa Catarina, não. Filho, quem se cagou nas calças foi eu, lembro muito bem. E era um sobrado e a vítima já tava morta mais tempo, né? Então, no adiantado estado de putrefação. Aí eu subi, eu via com o jeito que tava e desci. E a Thelma, aquela mania de perfeccionista, tirando foto ali em cima. E eu já embaixo, olhando ela no andar de cima. E ela tinha uma madeira, sei lá o que que tinha. Ela mexendo pra tirar foto, não sei o que. Aí eu senti alguma coisa encostando na minha perna. Aí eu olho pra trás, não tem nada. Nada próximo. Pelo menos meio metro atrás de mim não tinha nada. Daqui a pouco eu, ô Thelma, vambora. Não, não, correção. Aí a Thelma já, ficando puta da vida comigo. Pô, por que que o salário tá me peturando pra sair? Deixa eu fazer meu trabalho direito, não sei o que. Aí, encostou de novo. Na sua perna. Na minha perna. E eu falei, pô Thelma, vambora. Não, aí a segunda vez você falou, Tézinha, vamos. Ó, Tézinha, vamos. E sim. Aí ela pega. Não, agora vem a minha parte. Não, peraí, deixa eu terminar. Se é pra contar, deixa eu terminar. Aí ela, porra, salada, aqui tá perturbando, não sei o que. Não, até meio que eu senti alguma coisa encostar na minha perna. Aí começou a me xingar pra caralho. Por que você não me fala, se você falasse, eu expri. Eu já tava te esperando na viatura. Então, agora eu vou contar a minha versão. Medo de gente viva, já não tem. Agora de espírito. E grilo. E grilo. Porra, grilo e gente espírita. Agradece o momento de uma, aí que você vai contar a minha versão. Grilo e espírita, né? Não dá. Aí. Se for um grilo morto, espírita de um grilo. Pô, tinha um estrado da cama caído. Eu tinha que levantar um pouquinho pra poder fazer o mínimo de foto ali. E eu já tava ali embaixo esperando. E ele já. Só reclamando. Daí ele, Tézinha, vem. Porra, aquilo me deixou puta. Eu falei, porra, tô aqui sozinha, levantando estrada. O cara tá lá embaixo. Tézinha, vem. Falei, ah, vou fazer o que eu tenho que fazer. E demorei ali um pouco. Desci pro andar de baixo. Tchê. Tchê. Cadê o salada? Nada. A polícia militar que tava preservando o local tava ali no jardim da casa, né? Eu olhei pros PMs e falei assim, vocês viram o perito? E falou, nossa, passou aqui. Mas numa corrida, tava suado. Tava todo suando. Tá lá sentado na viatura. Como eu conheço a figura? Parece pombo, né? Come, faz cocô? Sou eu. Eu falei, deu piriri nele. É, foi lá. É piriri. Falei, é piriri e tal. Mas já puta, né? Podia ter me avisado, né? Té, tô com piriri, né? Falei, beleza. Entrei na viatura. E era uma época que dava muitos locais, né? Entrei na viatura. Ele tá jogado assim no banco. Ele tá assim. Bah, guria. Bah, guria. Peraí. E aí? Ele falou, pegaram no meu pé. E eu, achando que é quem que pegou no pé. Ah, alguém, uma pessoa tá pegando no pé dele, assim. Alguma autoridade de falar assim, ó, vocês ainda não atenderam tal local. Ah. Peraí. Nossa, olha. Nossa. Que pior. Minha, nossa. Pulou. Nossa. Se a gente soubesse, comprava um grilo de plástico. A gente já pegou. Eu já desmaiei em cima do cadáver, por causa de grilo. Nossa. Já. Na máquina, eu olhei o grilo. Não deu tempo. Assim, fobia de grilo. Deve ter um. Enfim. Entrei na viatura, o Salada falou assim, pegaram no meu pé. Falei, quem pegou no seu pé? Estamos atendendo o local. A gente tem um tempo pra atender? Como assim pegaram no seu pé? Agora querem que a gente seja o quê? Super-herói? Eu achando que era alguma autoridade que tinha falado, ó, vocês estão demorando. Ele falou, não, Tazinha, pegaram no meu tornozelo. Existe? Existe. Entomofobia. Você tem entomofobia? Entomofobia. É, porque é inseto. É inseto. É, é geral em inseto. É. Aí, eu falei assim, como assim pegaram no seu pé? Aí, ele falou, pegaram no meu tornozelo, seguraram. Eu tô descendo a escada e seguraram no meu tornozelo, ó. Ah, meu Deus. Ah, eu falei, você é um tremendo de um filho do... Ele... Não, eu te avisei. Avisou o caralho, porque o tempo que você gastou pra falar assim, Tazinha, vem. Era só você gritar assim, Espírito. Olha. Espírito. Espírito. Eu já estaria na viatura. Eu já tava na viatura. Mano, eu fiquei bicuda com ele até o resto do plantão. Acho que eu tava 24 horas com ele. E até hoje eu não sabe o que foi que pegou no teu pé. Não. Não sabe. Podia ser um rato, por exemplo. Não, não. Não. Pegou mesmo. Assim. É, não. Você sentiu? É, sentiu. Eita. Essas coisas não são. Aviso, coleguinha. Exato. Aviso direito. Tazinha, vem. A gente, ela já viu. Eu não quero mais, Tazinha, ver. Olha, você não viu? Aqui, a gente postou pra ela. Não quero mais ver. Fala, Lenis. Tem mais aí? Ó, tem. Tem mais super chats? Tem mais um super chat aqui. É, o Rafael Olin. Boa noite. Adoro vocês. Programa muito bom. Obrigado. É, o que vocês acham da atuação... Obrigado. Tá elogiando o programa. Então, mas por que você falou obrigado? Não, agradecer. É, o que vocês acham da atuação do psicólogo junto dessas períodas? Onde entra o psicólogo? Então, eu acho que ainda, infelizmente, a gente ainda não tem um setor onde oficialmente você tenha um perfilamento do criminoso, né? Então, quando entra um psicólogo, um psiquiatra, pra estar te ajudando a criar esse perfilamento do criminoso, num caso de Altamira, num caso de Maníaco do Parque, aonde você tem uma sequência, vai te ajudar muito quem ir buscar. Claro. O perfil da pessoa. Isso mesmo. Quem ir buscar. Ou até mesmo essas pessoas que têm um controle emocional muito grande e conseguem ser dissimuladas num interrogatório. Entendeu? Então, o psiquiatra, o psicólogo, ele vai ajudar a autoridade policial, ele vai ajudar durante a investigação, falando grosseiramente assim, ele tem o poder de persuasão de dissimular a verdade. Você entendeu? Então, isso iria ajudar muito a polícia. Eu acho que, tipo alguns casos que a gente já pegou, essa pessoa é normal, aí eu posso dizer assim, olha, normal não é. Mas o que ela tem? A gente tem um trabalho, não que seja um trabalho, em função da nossa experiência, a gente tem alguma percepção. Mas a gente não tem a formação para, vamos dizer, tipificar qual é o distúrbio que determinada pessoa tem. É. Então, aí você tem um profissional, ele vai te fazer uma análise mais profunda. Olha, essa pessoa tem tal e tal problema, não sei o que. Esse é esquizofrênico. Esse é psicopata. É psicopata, mas esse aqui ele mente. Esse é sociopata. Esse é narcisista. Eu acho que para a gente isso aí é importante. Claro. E isso aí não existe. Eu acho que... É uma área que pode avançar, né? Então, eu... E sabe uma coisa que pode ajudar também? É inteligência artificial, né? De um arquivo... De ter um arquivo grande que você pote lá e vai perfilando. É, inteligência artificial, eu vou dizer, é uma coisa que está desenvolvendo muito. Eu acho que nós vamos ter muitos problemas aí. Mas o que é importante, acho que dentro do psicólogo, eu digo psicólogo forense, psiquiatra forense, é aquela situação. Essa pessoa está presa, ela tem condição de ir com cima aberto? Ela tem condição de ter a saidinha? Aí a gente analisa o bom comportamento. Pô, os pedófilos dentro da prisão têm um excelente comportamento. Porque não tem criança lá dentro. É. Quem garante ele vai... Aí o cara sai, passou 10 anos lá preso, 20 anos lá preso, um pedófilo, com excelente comportamento. Aí o cara sai e começa a ver a criança. O Chico Picadinho não fez isso? Ele não fez isso? Ele picou um monte de mulher, entrou, a psicóloga foi, avaliou, ele saiu e picou de novo? É. Ah. Ele fez isso. Então, mas eu... Por isso que eu acho que tem que passar por várias análises. Então, mas a gente... Não é tipo uma só. E você sabia... Eu te lembro do Christian? Psicólogo. Qual Christian? Ah, sim, sim, o Christian. Sim, sim. Ele tá na série. É, tá na série. Sabe o que ele me contou? Posso falar o que ele me contou? Pode e eu não... Ó, pode. Eu tô aqui, ó. Lá, 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 lá. Não quero compactuar disso. Lá, 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 lá. Ele falou que pode falar, que não tem problema, que ele sube. Não, mas ele falou pra não falar a pessoa. E teve uma pessoa. Tá. Vamos botar que não pode não falar. Que até uma odeia. Que ela odeia. Eu odeio. Tá, que foi... Que é a próxima princesa da Disney. Tá. Que ela foi conversar com ele, com a advogada, pra como burlar o teste de roxar. Olha só. E aí tem gente aí na internet que fica aplaudindo essa louca, entendeu? Imagina, ela ir falar com um psicólogo. Olha a cara de pau. Pessoal, como é que eu posso burlar um psicólogo? Dá, assassina. Caramba. Com o teste de roxar. E dá pra burlar, então. Ele disse... Ele disse... Se você treinar a sua mente... É, provavelmente, é. Mas ele falou que é difícil, mas eu digo assim, mas aonde chegam as pessoas, as mentes maquiavélicas, as mentes até deturpadas, né? As mentes doentias chegam a esse ponto de querer burlar um teste pra ter direito de dizer assim, não, você tá normal. É. Então, a importância de um psicólogo, eu acho que em todas as fases... Existem muitos projetos pra construção dessa parte dentro da área pericial, policial, investigativa, que tá gatinhando ainda, mas a gente ainda não tem. Mas eu vejo como de extrema importância. Ah, total. Total. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.